Fala galera do youtube, beleza? Estou aqui em um jogaço Castlevania, Lord of Shadow É um jogo um pouco mais antigo, mas é um jogaço E mais um teste que eu vou trazer no Vega 3 com Atom 200GE Gostar as configurações para vocês aqui Vou deixar um pouquinho da música aqui, só enquanto eu mostro as configurações Tá aí pessoal, estou em 1366x768 E Ele não tem muitas configurações, mas a sombra está no baixo Vertical sync está ligado Como é um jogo de campanha, não precisa mais do que 60 O antes enrelhado está ligado O filtro está em X2 e aqui eu deixei Desligado a oclusão de ambiente Esse aqui é uma versão Remasterizada né Então tem a versão Atual que rodaria até melhor né A storm está chegando Mankind faces ruin E despair O mundo está mudando Yet hope remains In the hearts of the people Pula aqui Apertei 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 O que é isso? I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one god comes to drive out the many, but here in... ... 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 Fala sério? Tá aí pessoal, o jogo é um jogo bem bacana. Tchau, tchau. 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 Tá aí, pessoal. Jogão rodando muito bem. Vamos pular essa cena aqui. Jogo bem bacana, né? E começar a versão remasterizada. Ele tá rodando muito melhor. E rodando muito bem no nosso atlonzinho aí, pessoal. Jogão rodando muito bem. Jogão rodando muito bem. Bom, rapaziada, então é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiu. Clica no gostei e se inscreva no canal. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!